Vamos voltar com os B.O. Volta com os B.O. Após denúncia, homem é preso por posse de drogas. Tem essa mardita também lá em Paranaíba. Jean. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, um homem de 42 anos foi encaminhado à delegacia de polícia civil após ser flagrado com a porção de crack. Segundo a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava patriamento preventivo e ostensivo, mais especificamente em uma região alvo de denúncias, onde, segundo as denúncias, em uma residência, citando até o nome do morador dessa casa, havia um grande fluxo de usuários de drogas, frequentando ali o local para comprar e consumir entorpecentes. Diante do fato, o patriamento foi intensificado na região e, na data de ontem, por volta das 17 horas, os policiais avistaram o indivíduo utilizando de uma motocicleta, saindo da referida casa, se demonstrando ali apreensivo e muito nervoso, despertando a suspeita da equipe policial de que se tratava de um usuário que teria acabado de adquirir drogas. Desta forma, foi feito um acompanhamento ao mesmo e ele foi abordado já na rua Ernesto Garcia, no momento em que o suspeito parou a motocicleta, provavelmente ali tentando esquivar de uma possível abordagem, mas não foi do jeito. Foi realizada ali a abordagem e, em busca pessoal, os policiais encontraram dentro da carteira do autor uma ou duas porções de crack. Questionado o homem de 42 anos se ele era usuário, o mesmo confirmou que sim. Desta forma, o autor foi encaminhado juntamente com a motocicleta e a droga para a Delegacia Civil para as devidas providências. De Pranaíba, Jean Martins.